A última semana do mês de janeiro de 2015 foi de muita correria para os que passaram no concurso HULW-Webser. Foram 150 convocados para a apresentação de documentos e realização de exames admissionais. Após todas as etapas finalizadas, o HULW pôde contabilizar a chegada de 131 novos profissionais. E para os que conseguiram chegar na reta final, na segunda-feira da semana seguinte, uma grande recepção foi preparada. Durante o acolhimento, uma bela trilha sonora. Após a chegada da presidente em exercício da EBSER, doutora Giane Michel, foi dada início à solenidade. Compuseram à mesa o representante da Secretaria de Saúde do Estado, doutor Mário Toscano, doutora Maria Dorinha Soares, representando a Secretaria de Saúde do município, a reitora da UFPB, Margarete Diniz, o superintendente do HU, doutor Arnaldo Medeiros e a presidente interina da EBSER, doutora Giane Michel. Todos falaram da importância destes novos profissionais para dar o melhor atendimento ao paciente do SUS. Vocês são as primeiras turmas de contratados pela EBSER que vão somar a guerrida equipe de servidores que já trabalham no hospital universitário. É a soma dos esforços de todos que vai fazer com que esse hospital se torne ainda melhor do que ele já é. Este hospital é uma referência para o estado da Paraíba e ele tem potencial para fazer muito mais. Não se vai mudar o sistema único de saúde, fazer com que ele funcione perfeitamente, como é o sonho de todos nós, se nós não tivermos pessoas capacitadas, bem formadas, qualificadas e com amor ao trabalho nos hospitais públicos, na rede pública. E principalmente nós temos como um conceito que os hospitais universitários eles têm que estar totalmente integrados ao SUS. Tem que participar das redes de atenção à saúde, tem que ser polos de referência. Então, com esta entrada de pessoas, a gente vai tornar este hospital um centro de referência para todo o estado da Paraíba. Tenho certeza que com o advento da chegada da empresa brasileira de serviços hospitalares, os hospitais tomam um novo rumo e a nossa perspectiva como reitora dessa instituição é que a parceria precisa ser feita, que o acompanhamento precisa ser feito para que possamos dar o melhor exemplo e contar a melhor história do hospital público de qualidade para atender a sociedade paraibana e adjacências. Essa primeira convocação vem suprir essa necessidade desse déficit de pessoal e com isso, gradativamente, nós poderemos oferecer à população, à sociedade, um serviço de assistência cada vez mais adequado, mais perfeito, na busca por uma excelência na atenção à saúde. Após a solenidade, foi dada início a uma série de palestras e apresentações, visando a integração dos novos contratados. Durante dois dias, foram abordados vários temas. Apresentação institucional da EBSER, apresentação institucional do HOLW, clima organizacional e motivação no trabalho, por que estamos aqui, regulação com o SUS, diretrizes da saúde ocupacional e segurança no trabalho, NR32, apresentação da estrutura organizacional e institucional HOLW-EBSER. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do HOLW preparou uma apresentação diferenciada para falar da importância de se lavar as mãos e controlar a infecção hospitalar. A chefe do serviço de integração de pessoas da EBSER falou da importância destes momentos para os novos contratados. A atividade, a integração, ela faz com que os empregados se conheçam, conheçam essa instituição, conheçam a EBSER e fiquem motivados para o ingresso nesse desafio, aceitem esse desafio de construir uma política de saúde pública nesse país melhor para a nossa sociedade brasileira. O que eles acharam desta recepção? Estou me sentindo acolhida. Aqui a gente sente mesmo que estão nos querendo, que estão nos desejando, para a gente vir a somar e não vir a substituir outros funcionários. As dinâmicas, a integração, foi tudo maravilhoso. É um momento importante para que todos aqui estejam presentes, conhecendo um pouquinho da instituição, conhecendo um pouquinho da empresa. A gente está sendo muito bem acolhido, está sendo muito bem orientado e a gente espera dar o melhor de si para que o hospital opere em toda a sua capacidade. Vamos juntos trabalhar para um melhor hospital, para o povo da Paraíba, isso melhorando cada vez mais o SUS, que a proposta é essa, é cada vez mais atender melhor o paciente em sua plenitude. É uma satisfação muito grande fazer parte hoje da EBSER e fazer parte desse quadro de pessoal do Hospital Lauro Vanderlei. Daqui para frente vai ser crescimento, degraus vão ser galgados e vamos ter sucesso. É daqui para cima. Sejam muito bem-vindos ao Hospital Universitário. O nosso hospital é a nossa casa, é a nossa escola, é um hospital fundamental no sistema único de saúde do estado da Paraíba, do Brasil, e que, portanto, eles façam parte da família HULW, de forma com compromisso, ética e responsabilidade com o bem público. Aos novos funcionários, o compromisso com o hospital público, um compromisso de que precisamos trabalhar em conjunto, cada um dando um apoio necessário ao funcionamento de excelência para onde cada um vai. Então, as nossas boas-vindas a cada um deles, para que, de fato, possamos contar a melhor história do nosso hospital. Aqui vocês vão ter oportunidades, oportunidades de aprender, oportunidades de se aperfeiçoar, oportunidades de fazer melhor aquilo que já fazem bem. Então, é essa a missão de um hospital universitário e é nesta casa que estão entrando. É uma casa onde se assiste bem as pessoas e onde se ensina a assistir bem. Nós vamos trabalhar sempre com a perspectiva de cuidar de quem cuida, para que possam cuidar bem. Legenda Adriana Zanotto